Olá, estamos de volta com nossas dicas semanais de livros, filmes e séries para você aproveitar bastante o seu final de semana. Para começar, vamos falar sobre o espetáculo Incrivelmente Mágico, que será apresentado neste sábado em Paraguaçu Paulista. A apresentação vem a Paraguaçu por meio do Circuito Cultural Paulista e acontecerá a partir das 8 da noite no Centro Histórico e Cultural Isidoro Batista, na Praça da Matriz. O espetáculo convida o público a vivenciar as experiências do ilusionismo diante de seus olhos. Philippe Gouveia... Arbordei a boca... O espetáculo convida o público a vivenciar a experiência do ilusionismo diante de seus olhos. Philippe Gouveia apresenta efeitos de mágica cômica, clássica e contemporânea, técnicas de clown e improviso. A atmosfera é completamente transformada em um momento incrivelmente mágico. Vale a pena prestigiar. E aí Amém. 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 Entrou em cartaz neste mês nos cinemas de todo o Brasil o filme Mulher Maravilha. Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Price nunca saiu da sua paradisíaca Diana Prince ou Price. Eu não sei o nome dela. Prince deve ser, Diana Prince deve ser o nome dela. Eu vou fazer Prince. Treinada desde cedo. Mas começa no começo, eu acho, não é? Ah, é aí mesmo. Não, não, essa parte não. Treinada desde... Treinada... Treinada... Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar com o conflito. Lutando, ela percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra. Sem dúvida, um filme que vai te encantar. Lutando! Lutando não faz você um herói. Isso sim, não faz você ser um herói. O que eu prometho ser cuidadoso? Just a shield, then? Diana. Não, seu pedido. Lutando de acontecimento, Diana. I do not deserve you You've told me this story What is this place? Who are you people? We are the bridge to a greater understanding Right What is your mission? Well, here's the thing You are in more danger than you think The boys in the trenches called her Dr. Poison Millions would die The war would never end I'm going, Mother If you choose to leave You may never return Who will I be if I stay? To the war Well, technically the war is that way But we got to go this way first How can a woman fight in this? Who is this young woman? She's my And Diana Princess of the Prince, Diana Prince If you believe that this war should stop Help me stop it right now What are you? You will soon find out Moff at War You have to rise Diana! You have to rise Party on Moi A Netflix disponibiliza a partir do dia 9 deste mês a quinta temporada da série Orange is the New Black, uma de suas produções mais populares. São 13 episódios de cerca de uma hora cada que prometem tirar o fôlego dos amantes da série e que com certeza vão deixar um gostinho de quer mais. Quem é fã não vai perder e quem não tem uma ótima oportunidade para começar a ser. Aproveite! Nossa, arrasei muito, hein Denise? Nessa hora. Porque estava forte. Dicção, né amores? A nossa dica de filme nacional nesta semana é o drama Casa de Areia, estrelado por Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Rui Terra. A história se passa em 1910. O português Vasco leva sua esposa grávida Áurea e a mãe dela, Dona Maria, em busca de um sonho, viver em terras prósperas, recentemente compradas por ele. O sonho se transforma em pesadelo quando após uma longa e cansativa viagem junto a uma caravana, o trio descobre que as terras estão em um lugar totalmente inóspito, rodeado de areia por todos os lados e sem nenhum indício de civilização por perto. Áurea quer retornar ao lugar de onde vieram, mas Vasco insiste em ficar e constrói uma casa de madeira para que lá possam viver. Após serem abandonados pelos demais integrantes da caravana, um acidente mata Vasco e deixa Áurea e Dona Maria completamente sozinhas. Elas partem em busca de ajuda e terminam por encontrar Massu, um homem que nunca deixou o local. Massu passa a ajudá-las, levando comida e sal para que Áurea e Dona Maria possam sobreviver na casa recém construída. Apesar da estabilidade, Áurea deseja deixar o local de qualquer maneira, mas decide apenas fazer isso quando sua filha nascer e poder deixar o local com ela. Enquanto isso, Áurea e Dona Maria precisam lidar também com a instabilidade do local, já que a areia pode soterrar a casa em que vivem a qualquer momento. Não, 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 não. Esse homem está louco, ele vai matar minha filha. Maria! Maria! Mãe! 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 Aproveite nossas dicas, curta bastante o seu final de semana e até a próxima.